Nossa, tá dando muito reflexo. Namaste, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, apesar de ser a minha casa. E deixa eu te explicar porque. Estou falando do meu canal do YouTube. Porque eu tô de saco cheio de gente vindo aqui e encher os pacova. Ai, gamers, mas como assim? Dá pra você explicar um pouquinho melhor? Não estou entendendo nada. Mas então agora você vai entender. Eu sempre fui um cara muito concedente. Sempre fui um cara muito legal, muito de boa. Eu sempre pensei que as pessoas pudessem vir pra cá pra deixar qualquer tipo de comentário. Mas tem gente que passa dos limites. Tem gente que vem pra cá só pra me ofender. E até aí eu tô pouco me lixando porque eu não me ofendo com absolutamente nada. Mas o que me deixa extremamente chateado é quando a pessoa vem aqui pra ofender outras pessoas que estão aqui também. Peraí que eu vou te explicar porque eu sou uma pessoa confusa. Esse canal é um canal de falar sobre tudo. Eu expresso minhas ideias aqui sobre absolutamente tudo que eu quero falar. E aí é claro que algumas pessoas vão concordar. Outras pessoas não vão concordar. E eu não tô aqui pra fazer só com que as pessoas concordem com o que eu penso. Até porque eu sou o tipo de pessoa que eu sou aberto também a prestar atenção a coisas que eu não gosto muito não. Porque eu acho que eu aprendo com isso. Eu venho e coloco a minha opinião aqui. Algumas pessoas concordam. Até aí tudo bem. Outras pessoas não concordam. Só que a pessoa que concorda deixa um comentário falando alguma coisa a respeito do que eu falei nesse vídeo. E eu fulano que não concorda chega aqui e escracha com essa pessoa. Xinga de tudo quanto é nome. E aí eu penso. Peraí, tem um limite. Porque isso foi acontecendo durante muito tempo. Durante anos. Eu sempre permiti que qualquer pessoa viesse aqui nesse canal pra falar qualquer coisa. Eu não sou o dono da verdade. Sempre pensei desse jeito. Mas aí eu comecei a perceber que as pessoas não querem vir pra cá pra serem humilhadas. Porque não faz sentido você vir pra cá e ser ofendido por um outro fulano que não é nem dono do canal. Eu acho assim. Se você não gosta do canal. Se você não gosta do meu pensamento. Se você não gosta do que a outra pessoa pensa. Seja educado pelo menos. Deixe um comentário discordando, mas com educação. Não xinga as pessoas de tudo quanto é nome. Não xinga as pessoas de FDP, de arrombado e pra aí vai. Sabe o que você merece? Paulo. Você que é esse tipo de pessoa, merece ir pros quintos dos infernos. Volta pro mar oferenda. E aí, eu sempre penso desse jeito. Ah, não sou eu que estou ofendendo, né? Vai ficar feio pra fulano, porque as pessoas vão ver que fulano é desse jeito. Só que as pessoas que são ofendidas, elas não querem mais voltar. Parece que fica aquela coisa assim. Por que que eu vou expressar a minha opinião e vou ser ofendida? E as pessoas não comentam, as pessoas não voltam. E isso começou a me provocar uma certa revolta, tipo de revolta. Mas um tipo de desconforto, do tipo, peraí. As pessoas têm o direito de vir aqui e dar a sua opinião. Mas essas pessoas não merecem ser esculachadas desse jeito. Porque eu não faço isso com ninguém. Então eu não dou o direito também, ou melhor, eu estava deixando. Mas eu não dou o direito agora de qualquer fulaninho de quinta categoria vir pra cá e humilhar as outras pessoas. Porque isso aqui não é a casa da mãe Joana. Se você quiser fazer um vídeo pra ofender as outras pessoas, se você quiser brigar com todo mundo, abra o seu canal e mantenha-se no seu canal. Porque quem é você na fila do pão? Eu não estou falando só de uma pessoa não, tá? Porque várias pessoas fazem isso. E a partir de agora, sabe o que eu faço? Além de excluir o comentário, eu bloqueio essa pessoa. Essa pessoa não volta mais pra cá, não vem, não vem. Não vem mais me encher o saco, não vem mais me encher o saco de ninguém. Então você que já foi ofendido ou é ofendido, se você deixa qualquer tipo de comentário pode ficar tranquilo porque eu vou estar tomando providências, tá? Essas pessoas não vão mais te encher o saco. É isso, um recado dado no meio dessa baderna. Porque essa casa está uma baderna, mas mesmo sendo essa baderna é a minha baderna e não é a casa da mãe Joana. Vou falar isso um milhão de vezes. Gostou do vídeo? Se gostou, não esquece de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Não faz diferença nenhuma na minha vida. O importante é deixar sua opinião. Não esqueça de comentar. Não esqueça de assistir comercial. Você tem que se inscrever e apertar os sininhos das notificações. Fazendo isso tudo, você acaba recebendo todos os meus vídeos. Porque eu coloco vídeo toda semana aqui, tá? Mas dá o seu like ou dá o seu dislike porque isso faz com que a métrica do YouTube perceba que o meu vídeo tá querendo ser visto. Porque do jeito que tá, as pessoas vêm pra cá, assistem e não fazem nada. Talvez porque elas ficam com medo, né? De dar um like, serem ofendidas. Não sei. Tô mudando isso. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem um encontro marcado num próximo vídeo. Namastê. Bitch. Tchau. Tchau.